Sou um marinheiro, eu vivo no mar, tenho mil histórias pra contar, meu barco navega nas quatro estações e veleja em várias direções. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ah, que legal estar aqui hoje, eu estava com muita saudade de contar minhas histórias pra vocês, sabe? Ah, pois é, hoje eu vim aqui contar uma história muito interessante, é, é a história de uma das lendas mais conhecidas do Brasil, o Saci Pererê. Vocês já ouviram falar no Saci? Não, sim, então eu vou contar, posso começar? Dizem que quando alguma coisa da nossa casa desaparece, ou quando a gente queima a comida na panela, ou alguma coisa sem explicação acontece, foi o Saci que aprontou uma das suas. Segundo a lenda, o Saci é um menino, muito arteiro e que adora aprontar travessuras com as pessoas e os animais. Ele não faz nada muito grave, não, mas também não perde a chance de fazer uma bela bagunça. Alguém conhece um menino assim? Eu conheço! Mas esse menino da lenda, o Saci Pererê, tem algumas características bem importantes. Ele é um menino de mais ou menos uns 10 anos e que usa um gorrinho vermelho e só tem uma perna, então ele anda por aí, pulando numa perna só. Dizem também que o Saci mora dentro de um redemoinho. Ei, sabe o que é isso? É como um furacão, só que menorzinho. Uma vez, em uma das minhas viagens, eu conheci um fazendeiro que jurava que tinha pego um Saci com uma armadilha e que o guardava dentro de uma garrafa. Vocês acham que eu acreditei? Eu não, então resolvi ler mais a respeito. Eu fui na biblioteca, procurei na internet, perguntei para as pessoas e eu encontrei muita coisa sobre o Saci, viu? Descobri, por exemplo, que ele ficou bem conhecido pelas crianças brasileiras através de histórias como as do Sítio do Pica-Pau Amarelo, da Turma da Mônica e da Turma do Pererê. Inclusive, eu trouxe aqui um desses livros para mostrar para vocês. Peraí. Cadê? Ah, ai, ai, ai. Onde está o meu livro? Eu podia jurar que eu tinha trazido esse livro. Uau, só pode ter sido o Saci. Bom, pessoal, agora então eu vou procurar o meu livro e ver se o Saci não pegou mais nada meu, tá bom? Um abraço bem grande para vocês e até a próxima história! Até mais, pessoal! Tchau! 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 Tchau!